Olá galera e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Wild Rift oficial aqui no canal Sim, o Douglas deu uma sumida, vocês sabem que a gente está esperando isso desde 2019 E sim galera, chegou a hora do Wild Rift Então vocês vão poder acompanhar tudo, aqueles mesmos guias do AOV, a equipe da GeoSports E eu vou falar sobre o time mais ao final desse vídeo Muitas novidades, o que está acontecendo, tudo que tem por vir e por que o sumiço Mas vamos que vamos, o intuito dessa série vai ser um vídeo para cada um dos 41 campeões que estão disponíveis no Wild Rift neste momento Vale lembrar que existem mudanças dos campeões do LoL para o Wild Rift Pequenas mudanças porém existem Existem campeões que vão ser exclusivos do Wild Rift e campeões que vão ser exclusivos do LoL E também para aquela galera que vem do AOV ou do Mobile Legends que não conhece muito bem esses campeões Vamos fazer uma análise, assim você sabe basicamente como funciona cada campeão antes de ter o joguinho na sua mão E claro, como vão counterar cada um deles A função da Vayne é Atirador Sua dificuldade é dada como 3, uma das mais difíceis de controlar Porém o seu potencial de dano é imenso Seu kit de habilidades é incrível e é isso que vamos ver agora Baixando aqui, eu vou falar a diferença para todos vocês do que tem no LoL Da diferença para o LoL Wild Rift Principalmente na Vayne temos algumas mudanças A passiva da Vayne é o seguinte Vayne caça implacavelmente os malfeitores Ganhando 30 de velocidade de movimento Quando se desloca em direção a campeões inimigos próximos O que isso quer dizer Douglas? Olha na imagem aqui Toda vez que a Vayne vai em direção a um inimigo Ou seja, quando você estiver dando chase Quer matar aquele último inimigo Precisa chegar no seu target Daí a Vayne, ela ganha velocidade extra indo em direção ao inimigo Mas quando você vê ela retornando A velocidade dela é normal A sua habilidade que E aí vai ser a primeira skill no nosso Wild Rift É chamada de rolamento Vem dar uma cambalhota equilibrando-se para efetuar seu próximo disparo Seu próximo ataque causará dano adicional Lembra muito para aqueles que jogaram o Arena of Valor O rolamento da Violet Você rola, tem o dano lá e dá aquele poke Mas se você der o rolamento Eu não sei se no Wild Rift vai ter essa mesma mecânica Se você der o rolamento em uma parede já Se você já estiver ao lado da parede Ele inibe aquela animação e você consegue dar um dano mais rápido Porque você não tem a animação do rolamento Então não sei se isso vai acontecer no Wild Rift Mas é uma jogadinha legal aí Se caso venha para o League of Legends Wild Rift da mesma forma O que sim tem diferença são os Dardos de Prata Dardos de Prata não são uma skill Agora ela é uma habilidade ativada e também é parte da passiva da Vem Se você ativar ela no Wild Rift Você vai ter um bônus de ataque speed por 3 ataques E também você vai ganhar um pouco de cura Baseada na ability damage que for feita no inimigo Então assim, dependendo do tanto de dano que você der Você vai ter como se fosse um suga vida aí do seu inimigo Beleza? Então assim, mudou um pouquinho aqui No Wild Rift não vai ser uma habilidade E sim vai ser uma habilidade ativável E parte da passiva da Vem A outra skill aí, o E Se chama Condenar Vem e puxa uma pessoa pesa... Vem e puxa uma pesada besta de suas costas E dispara um gigantesco projétil no seu alvo Arremessando-o para trás e causando dano Caso colhida com o terreno Ele fica empalhado O que lhe causa dano adicional e atordoamento O que que tudo isso quer dizer? Basicamente É um dano extra que vai empurrar o seu inimigo Se você conseguir jogar ele em direção a parede Melhor ainda Porque se ele, principalmente em batalhas dentro de covil Para barão, o que seja Você conseguiu pressionar o seu inimigo lá Ele vai, além de tudo Ter aquele atordoamento e dano adicional Essa também é uma habilidade muito importante da Vem Para quando ela está ali na lane Farmando contra um outro ADC Ela consegue dar aqueles hits sucessivos E acaba afastando o inimigo Antes de levar o poke É um campeão que requer muito trabalho Mas é um campeão que consegue Sim ganhar muito no alcance Sofre muito no early game Mas mid e late game é onde consegue brilhar demais Dando muito dano Aquele espenta aqui O maroto que a gente já viu muitas vezes aí no CBLOL Vai ter a Vem no Wild Rift E para finalizar o que já estava muito bom Um dos campeões que eu estou muito ansioso para jogar no Wild Rift A hora final A ultimate da Vem Preparando-se para o confronto épico Vem recebe dano de ataque aumentado Invisibilidade durante o rolamento Tempo de recarga do rolamento reduzido E mais velocidade de movimento adicional De caçadora noturna O que é que tudo isso quer dizer? Basicamente ela fica uma super Vem Ela tem o bônus de velocidade Enquanto ela rola Ela tem a invisibilidade Ela tem maior velocidade de movimento Utilizando suas habilidades Dá mais dano É um buff geral Ou seja Na hora que a teamfight estourou Ultimate na mão E vamos para cima dos seus inimigos Lembrando que a Vem já tem maior velocidade Indo contra seus inimigos Então se ela estiver indo em direção Aquele chase final Para matar um ou doze campeões Está aí tudo que está rolando Essa é a Vem no primeiro campeão do dia E agora vamos falar sobre a GEL Para finalizar esse vídeo Que a galera vem me perguntando demais E só lembrando também Em quesito GEL Se você passar agora no Twitter O Ben Forbes Que é o lead de comunicação aí da Riot Quando se trata de Wild Rift Perguntou à comunidade E aí Quais são os seus favoritos Criadores de conteúdo mobile Não é PC Mobile Que ele deve estar de olho Para auxiliar aí Com as novidades que estão por vir É claro que eu ficaria muito honrado Se a gente tiver a chance De trabalhar futuramente com Wild Rift Aquela mesma sequência Que a gente fez no AOV Trazendo guias Tutoriais Dicas Claro Tudo sobre a GEL Sports Game House Aquela aventura toda que rolou Vai ter no Wild Rift E com ainda mais sucesso Se Deus quiser Beleza? Se você puder passar nesse tweet aqui E deixar lá Só botar no comentário lá E escrever Arroba DouglasGELYT Eu vou deixar aí O link do tweet na descrição Me ajuda demais E todo mundo que marcar o DouglasGEL lá Eu vou lá responder também Agora vamos falar sobre a GEL Sports Pessoal A GEL Sports Está sim Vindo para o Wild Rift Eu já comecei conversa com alguns jogadores Tem alguns que eu sonho em ter na minha equipe Não é de hoje Mas eu não sei o quanto vai ser possível Cada um deles estar com a gente A gente pretende sim Fazer aquela mesma equipe Que destruiu muita coisa Na época do Arena of Veil Uma equipe que realmente Trazia medo aos oponentes Disputava muitos campeonatos acirrados Mas também é importante Ter equipes fortes junto da GEL Para que o competitivo siga sempre Com um altíssimo nível E claro Parece que vai ter Um competitivo super excitante Para todos Então eu já estou movendo Meus pauzinhos Para que a gente possa trazer Da mesma maneira que foi A GEL Sports no AOV Que chegamos a competir Em duas Valor Series Viajamos para a WCG Por isso que eu botei A camisa da WCG Oficialmente na China em 2019 Fomos para a Austrália também E claro No Mobile Legends A gente foi o único time Da América Latina A participar Pela primeira vez De uma Copa Mundial De Mobile Legends Então a gente construiu Uma história bem legal E esperamos que essa história Só continue trazendo frutos Agora no Wild Rift Se você tem dicas Qualquer coisa Algum Aquele cara Que você fala assim Douglas Eu sonho em ter Esse jogador Jogando com a camisa da GEL Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber As opiniões de vocês Esse é apenas O primeiro Dos vídeos Dos 41 campeões Aí do League of Legends Que vão estar No Wild Rift E suas pequenas diferenças Se está gostando da série Se não conhecia o canal Já se inscreve aí Por agora Agradeço a todos demais Continuem treinando E fui